Aqui pessoal, aqui é a Barra Nova, aqui ó, o local, esse bairro aqui é a Sirima, aqui eu tô indo em direção à praia aqui pessoal, vou mostrar aqui a Maré, que fica a Maré feliz, aqui nesse local, a mudança que fez aqui, a Maré tá invadindo aqui, mas não invadindo, a Maré tá procurando o lugar dela, que antes era dela, e tá aqui pessoal, Maré, qualquer Maré que dá agora aqui, isso aqui na frente aqui pessoal, tinha vários barzinhos, tinha vários barzinhos pessoal, e aqui tinha manga, aqui era manga pessoal, vou mostrar aqui como é, uma situação daqui ó, uma situação daqui ó, uma situação daqui ó, aqui pessoal, aqui não tem água aqui, aqui era manga, aqui era manga e ali, aqui não tem água, vou descer aqui um pouco, aqui pra mostrar pra vocês aqui a situação, como é que tá aqui, de algumas residência, de algumas residência aqui na prainha da Barra Nova, entendeu, aqui é o Detran, ali na frente, aquela areia ali já é o Detran, aquela areia ali não existia não, Maré Alta, a Maré Alta fez com que essa areia venha pra cá, olha pessoal, olha pessoal, essa situação aqui ó, entendeu, aqui ó, aqui pessoal, aqui era manga, aqui era manga, manga e areia, agora é, faz parte da, aqui ó, aqui na frente é, é o mar, aqui na frente é o mar, entendeu, e aqui é a Lagoa Mundau, esse pedestre aqui já é a Lagoa Mundau, ali é a Ponta de Vaz e Soruaria ali na frente, olha a situação aqui ó, essa casa aqui já destruiu, quase tudo, ela vinha até aqui, voltou aqui ó, ela vinha aqui ó, essa residência aí ó, olha como tá, olha a outra residência ali, tá vendo pessoal, olha, como é que tá ali a situação, essa residência tá aquela ali ó, a Maré aqui, a Maré é baixa, manda pra achar um pessoal, a Maré tá baixa hoje, olha, Entendeu pessoal, como tá a situação agora aqui ó, esse muro ele vinha até aqui na frente, dessa, dessas casas aqui ó, recuaram o muro já aqui ó, derrubou tudo aqui ó, a Maré derrubou tudo aqui ó, não tem jeito mais não, a Maré tá, tá vindo com força agora, entendeu, quem quiser, sair aproveite, porque o negócio tá sério aqui, aqui era tudo mangue, aqui era tudo mangueareia, agora, não tem mais não, E aí pessoal, bom dia, Vou subir aqui, pra ver como é que tá a situação dessa, dessas casas aqui ó, A Maré tá vindo aqui em cima, a Maré tá vindo aqui em cima já, Olha, isso aqui foi a Maré que tirou essa, essa areia daqui já, Isso aqui já tá levando tudo, do proprietário, Tá fazendo essa contenção aqui ó, Isso aqui, isso aqui pessoal, isso aqui era mangue, Isso aqui era mangue e areia, Eu tô pisando aqui em umas pedras aqui, Dizem que botaram aqui pra contenção da Maré, Mas olha como é que tá aqui, tá um negócio sério aqui ó, Eu vou aproveitar pessoal, vou descer aqui ó, Eu desço aqui essa, Essa água aqui é a água de mangue, Ela vai até o outro lado, A Maré tá cheia, Ela passa pro outro lado que tem, Tem uma pasta de mangue lá na frente, Eu vou descer e vou pisar aqui ó, nessa areia aqui ó, Descer e vou pisar nessa areia aqui ó, Olha, Aqui a água de mangue, Olha o CV pessoal aqui, O negócio tá sério aqui, Estou me equilibrando aqui, Mas o negócio é sério, Sério mesmo, a Maré aqui não tem, Não tem perdão de ninguém mais não, As casas, As casas, Olha aqui pessoal como é que tá, Isso aqui pessoal, Antes tinha vários, Vários bazinhos aqui ó, Vários bazinhos aqui na, Na orla, Tinha vários bazinhos aqui na orla, Pessoal aqui, Aqui era mangue, Aqui na frente era mangue e areia, Aqui na frente era mangue e areia, Olha a situação, Pessoal, Vou dar um giro aqui com a câmera, Olha, Pessoal, Pessoal, Deixa o like aí, Se inscreve no canal, Dá um joinha aí, Ok pessoal, Olha como é que tá a situação aqui, A barra nova aqui ó, Aqui na Silibra, Pronto pessoal, Olha o que eu tô mostrando ali, Ali ainda tem um restinho de mangue ali na frente, Tem aquele restinho de mangue, E aí essa areia, Essa areia, Ela vem aqui na frente, Todinha aqui ó, Ela vem isso aqui na frente aqui ó, Entendeu, Aqui eu tô no, Eu tô aqui, Aqui no bairro da Silibra, Bairro da Silibra aqui, A barra nova, Aqui ó, Aqui era tudo mangue, Aquele mangue vinha pra cá, Até aqui ó, Ele vinha por aqui ó, O mangue, E ali era areia, Tem a barradinha aqui, Tem a barradinha aqui, Olha como é que tá a situação, Entendeu pessoal, Olha aqui ó, A maré aqui ó, A maré é seca pessoal, A maré tá seca, entendeu, E quando ela tá cheia, Ela vem até em cima agora, Botar essas pedras aqui pra contenção, Mas, O negócio aqui tá certo aqui ó, Ali é o Detran, Na frente ali, Aquela ali na frente ali, É tudo Detran, O antigo Detran, Tem tempo né, Aqui pessoal, Olha aí, Aqui tá a situação, Aqui, Na barra nova, Então é isso pessoal, Aqui na barra nova, A maré, Abaixa, E, Aqui eu vou começar a encher, E vai, Subir até aqui em cima, Aqui em cima, Tchau, 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 Tchau,